O Exército Brasileiro tem novo comando. O ministro da Defesa anunciou a troca do comando do Exército, que estava a cargo do general Júlio César de Arruda desde dezembro. Quem assume agora é o general Tomás Ribeiro Paiva. A decisão pela troca foi anunciada no sábado. No lugar do general Arruda, entra o general Tomás Ribeiro Paiva. O general Tomás Miguel Ribeiro Paiva era o atual comandante do Comando Militar do Sudeste. Ele está no Exército desde 1975 e já atuou em missões importantes, como a do Haiti e também na pacificação do Complexo do Alemão. Na semana passada, o general disse em um evento que o resultado das urnas deve ser respeitado. O anúncio oficial da troca de comando foi feito pelo ministro da Defesa, depois de uma reunião com o presidente Lula. As relações, principalmente no comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança. E nós achávamos que nós precisávamos estancar isso logo de início, até para que nós pudéssemos superar esse episódio.